Fala galera, beleza? Aqui é o Adriano, falo de São José dos Campos, interior de São Paulo E só tenho a agradecer ao pessoal da Pop Arts Skins aí, pela excelente qualidade do seu produto Que deixou meu console novo de novo Esse console, ele por ser Black Piano, ele risca muito fácil Então as skins da Pop Arts Skins são uma excelente opção pra você deixar seu console novo de novo Daí o resultado do meu como ficou Valeu galera, obrigado viu?